Música Fala rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui na mente Para um vídeo meio aleatório Vocês gostaram pra caramba do vídeo de ontem Falando sobre as novas atualizações Do Minecraft e tudo mais Eu mostrei pra vocês que vai ter tipo 4 ou 5 novas flechas Mano, eu achei muito legal os comentários Vocês debateram tipo De uma forma muito legal, tá ligado? A galera falando, não, a verde pode ser poison Não, a verde pode não ser no que Pode ser náusea, tá ligado? Vocês ficaram debatendo de uma forma muito legal Eu curti pra caramba, galera Sério, pra caramba Porque, mano, não teve briguinha Não teve nada nos comentários, tá ligado? Foi tudo numa boa Tipo, mano, foi muito legal, velho Muito legal Eu achei muito legal A interação que vocês tiveram entre si mesmo Entre vocês mesmos, entendeu? Então, mano, valeu, galera Muito obrigado E também o feedback foi muito legal de ontem Nesse vídeo, beleza? Então, é nóis Se você não viu Eu vou deixar na descrição como primeiro link aí Vai lá ver O novo Minecraft Onde eu falei sobre as novas flechas Vai ter cinco novas flechas, pessoal Vai ser flecha de fogo Flecha de Wither Vai ser muito louco, beleza? Então, é nóis Mas, bom, galera E o que eu quero falar hoje pra vocês aqui Bom Tava lá eu Um jovem Um pequeno jovem Fussando na internet No mundo do Minecraft Pra quem não sabe, galera A gente tem que pesquisar O que você vai gravar Tipo, tem que ficar pesquisando Horas e horas E horas e horas O que você vai gravar O que você vai O que você pode gravar E o que eu ouvi, galera Eu tava nos canais aí Tava vendo Pra ter alguma ideia Tudo mais Tava dando uma pesquisada O que eu achei, galera Vocês sabiam que um gringo, galera Ele fez um filme no Minecraft? Sim Um filme no Minecraft, galera Um filme Um filme Filme, galera Um filme Sim, velho Um filme Sabe o que é um filme, galera? Bom É... Não é tipo Em animação, sabe Igual aquela animação que eu coloco aqui no canal Não é Daquele estilo É mais um machínima Aí você me pergunta Wolf O que carambolas É um machínima, galera? Um machínima É igual o Residente No Paraíso Igual o passado Nosso aqui É... Qual mais? Igual... É... Ilha Misteriosa do Residente também Então, sabe É meio que uma atuação Só que a gente youtuber Que é a toa daí Mas não Lá eles geram atores mesmo, galera Teve um negócio muito legal Eu vou deixar pra vocês na descrição Pra vocês verem também o filme, mano O filme chama Aurora, galera Aurora Muito legal, velho Muito legal, velho Muito fera E, mano, velho O Minecraft, mano Tá cada vez mais inovando, galera Tá ficando cada vez mais legal Tá ligado? Mano O Minecraft, galera Dá pra você fazer Tudo 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 Eu, antigamente, pessoal Quando eu comecei a jogar Minecraft Lá em 2011 Mais ou menos 2012 Lá por aí Esses tempos, assim Eu jogava e eu fazia engenharia, galera Assim, eu fazia engenharia Eu jogava Minecraft Minha mãe, ela saia falando pra todas as minhas tias Que eu estava jogando um jogo super legal Que me ajudava pra caramba na minha faculdade Não sei o que, tá ligado? Tipo, deve ter ajudado, assim Ajudou eu a largar a minha faculdade Isso sim, né, mãe? Se for por isso Mas, mano Mano Vocês estão vendo, galera Que o Minecraft Tá cada vez mais, 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 mais inovando? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, galera? Mano, tem cada vez mais ficando mais da hora, velho Tipo, um filme do Minecraft, mano Quem, mano É brilhante, tá ligado? É brilhante E, mano Eu vi um pouco do filme, galera É muito legal Tipo, é meio que medieval Tá ligado? Mano, é muito louco, velho Vale a pena você ir lá ver, galera O filme É em inglês, né? Eu entendo um pouco o inglês Por isso que eu vi um pouco do filme Eu entendi Mas, mano Pra quem não entende Espera sair legendado Não sei se vai sair, né? Vai que sai Vai aquele legenda, né? Vamos ver, vamos ver Vamos esperar, né, mano? Mas eu até preciso ver, galera Então, mano Eu fico muito feliz Que o Minecraft Tá evoluindo Tá, mano Ficando muito Cada vez mais 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 fera, beleza? Então, mano É... E, mano Sei lá, velho Eu tô feliz Eu tô feliz com o Minecraft Tô feliz com o meu canal Tamo junto, galerinha Beleza? E, galera Deixa eu falar um negócio Sobre a nossa série Que a gente vai ter Bom Eu pensei bem Pensei, pensei, pensei bem Pensei bem E acho que eu vou fazer Um Mó Creators Com vocês Sim Amanhã deve começar lá Pelas 11h30 Ou 1h30 Não sei qual o melhor Que eu posso postar O primeiro episódio Qual o melhor, galera? Você acha 11h30 Ou 1h30 Que vocês acham melhor? Deixem nos comentários Que daí eu vou ver E vou ver certinho Beleza? Então, galera Mano Vai se chamar O nosso zoológico Eu acho Nosso zoológico Vai se chamar O negócio aqui Beleza? O nossa série Beleza? Então, eu conto com vocês aí, galera Se querem participar Deixarem o like Por isso nos vídeos Já deixa o like nesse vídeo Porque é muito importante Beleza? Mas é nóis, galera Beleza, mano? Só queria dar essa Sei lá Falada do filme Que eu não vi nenhum BR fazendo Então, sei lá Vai que ninguém nunca viu Do Brasil aqui E vai lá E vê o filme Beleza? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Vocês sabem Deixem aquele like O que está aí embaixo Que isso é muito Mega, ultra, super, ultra Mega, mega Importante pro vídeo Reparou o canal? Beleza? Hoje eu vou mostrar Mais três vídeos No meu canal Já saiu um hoje É uma e meia Às onze e meia Na verdade Vai sair um vlog De zoando a vizinha, galera Às sete e meia E vai sair também Abrindo os presentes Da XMA, galera Beleza? Então, venham aqui Ver que é muito importante Beleza? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Vocês sabem Deixem aquele like Por aqui embaixo Aqui embaixo também tem O meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá Nas redes sociais Que também é muito importante E é nóis Então, é isso aí Eu fico com vocês por aqui Um beijo Um abraço E fui